Boa sorte pra ti Obrigada, Amy Gratidão por tudo Tamo junto aí de saco Saudade aí da encher teu saco Valeu, gordinho Saudade do tio Soca Essa é a visão pra galera, mano Do que, assim Passei toda a ideia aí Calma, calma aí Do que eu pensei Que, tipo, daria pra fazer, entendeu Sobre a gente Ficar aqui, eu acho que, tipo, assim Pô, chegou Nossa cota, pelo menos pra mim, mano Eu acho que Deu muita aprendizada essa parada, tá ligado A caminhada aqui foi boa, não me arrependo de nada Tirou um pouco da, acho que A visão que a galera tinha da gente Aqui, tá ligado E foi maneiro, mano, eu curti E, sei lá, velho Queria saber se Como vai ser Na tua visão E também Se tu quer ficar Visão Então, mano, tipo assim Só vou passar minha visão aqui, tá ligado Tá Tipo assim, eu fui Um doce, tá ligado Não só um Um doce que Se dedicou bastante aqui, tá ligado Desenrolou pra caralho aqui Me dediquei muito, tá ligado Pra gente Tá onde a gente tá aí E, tipo assim, mano Eu vejo aqui como uma parada diferente, tá ligado A gente teve muita experiência aqui Gostei pra caralho Surgiu O que eu consegui desenrolar aqui Lá eu, tipo Lá eu era meio que preso Tá ligado, mano Não Não conseguia desenrolar os bagulhos lá Tá ligado Desenrolava as paradas padrão Mas lá eu via que, tipo É muito limitada as paradas Tá ligado Não sei se Tipo, a gente vai pra lá Com uma melhora, tá ligado Em questão Dos bagulhos sobre a cidade em si De como vai ser Se vai ser mais livre Pra fazer as paradas Como que vai ser desenrolado Tá ligado E... Mano Eu seria meio que Meio injusto falar que eu não iria Tá ligado Porque Mano Eu tô aqui desde o começo Tá ligado Já tô aqui Não é nem Dois dias Duas semanas Dois meses São dois anos Tá ligado Do teu lado aí Fazendo a parada Por onde Tá ligado E... Mano Eu aceito essa volta Tá ligado Na minha opinião Mas Aqui, mano Eu curti pra caralho Tá ligado Não queria sair Daqui Entendeu Mas Se é pra gente Se é pra melhora da Turquia Aí Eu tô dentro Tanto é que eu tô Aí até hoje Tá ligado Mas eu só tenho a dizer que Mano Curti pra caralho aqui Tá ligado A experiência Tudo Em questão de Da gente E vi um pessoal Desanimando Que não sei o que Acontece Tá ligado É complicado Nem todo mundo Pensa da mesma forma E... É isso, mano Se a gente vai Parar pra uma melhora Eu tô dentro Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Pra não Causar esse bagulho De novo E... Acontecer isso Tudo que aconteceu Tá ligado Então... É isso, mano Que eu tenho a dizer aí Pra Turquia, mano Vamos meter Marcio aí Vê o que é melhor Pra gente Tá ligado Eu tô ali embaixo Pai Desce a saladeira Ali Buzinando Ali Caralho 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 E aí 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 Corre, corre Só tem maluco, só tem maluco Corre, doutor, tô um quilômetro É o que, menino Como é que eu sou Eu É só eu, entendeu Eu sou forte, relaxa Nossa Gente, olha pra cima Baixa o vidro pra falar comigo, entendeu Baixa esse vidro aí Já estaciona esse carro direito aí Vai Tá achando o que Bota esse carro aí certinho aí Boa Eita Braça É aquele ali que tem que mandar parar, não eu Meu Deus Nossa Você tá bem? Você tá bem, Silvio Pode capotar a gente Pode ser uma Porsche Que eu nem vi, velho Eu acho Capotou, capotou A gente tá capotou, central Chita, fura o pneu É, agora tá descendo a montanha Nossa, acho que ele vai cair Ah, acho que eu vou cair também Possível, 10,50 10,50 Mano, você assiste a Discovery Channel? Sim, sim Mano, tava assistindo um negócio muito joio de ontem Vai nas casas em cima aí Nas casas em cima Assistindo a influência do pau de sebo na vida sexual do macaco prego Ele meteu o pé ainda, tá? Não, não, não Tá na grossa Tá na grossa Mensagem, prende eles O que é isso? O que? Tinha um cara aqui? Tinha Fala que eu ia dar QTA aqui pra resolver isso aí Já vivei da outra Até quando eu não fui visualizar, né? Ah, não pensei Nossa, aqui eu acho que é uma maluquice aqui Nossa, talvez foi muito maluco que eu fiz Ai Corre Corre Tudo certo, tudo certo Manobras Caramba Ah Já Nossa, hutu Parando Esta vazando Tá vazando E pegando fogo Tá embalando! Ah, faz tempo que eu não vi o Randall, ele tinha, ele tinha dado uma sumida. Não, 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 não. É sério isso? É sério que tu fez isso, mano? Que? Não, velho, não faz isso, velho. Não, não, não. Se entrega aí, meu querido, se entrega. Não, não, não. Pode botular aí na rádio, pedindo um pitch e um... Pera aí. O sugerido desse carro aqui acumula em quadradinhos, cara. Nossa! Nossa senhora! Foda-se, foda-se, foda-se. Segue, segue, segue. Não morreu, tá? Caralho, velho. Tá bom! Nossa! Puta que... Isso é que é foda, velho. O menino falou que esse carro é o que mais tem... Pegou? Não sei se tá nenhum, Xoxoxa. Tem escritório, eu tô da... Bati dois. Hummm, bati um. Matei dois, matei dois, matei dois. Boa, boa, boa. Matei um, matei um, matei um. Peguei cozinho. Peguei cozinho. Matei umzinho. Não, eu vou da direita aqui daí... Marca o FIC, mas que foi isso aí? Marca o FIC, mas que foi isso aí? Vamo a... Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, o E-mail 3, esquece, sai. Tá no football stronger. Matei um. Tchau, eu falei também. Tchau. Batei um P2, batei um P2, troca nunca. Batei dois P2, é eu, caralho. Porra. Porra. A parada é RC. Tu está esmoscando ali, caralho. Olha o R-30 nas rotações, porra. Acabou, acabou já, acho. Acabou, porra, a Itália foi comendo todo mundo, caralho! Mano, a situação aqui é o seguinte, tá ligado? Vai dar merda, isso aqui vai dar merda. Digamos que eu possa te oferecer alguma coisa, entendeu? Pra você meio que se ver livre do que você tem hoje. Mas vai ganhando de laranja. Livre do motel? Ó, ó, ó. Calma lá, calma lá. Ele já ia pular, ele já ia pular. Você viu, você viu? Ele livre do motel? Não ia, não ia, não ia. Ele ia, lógico, porque ele falou livre do motel, ele falou uma cora. Ele ia falar assim, ó, livre do motel? Não, 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 fez o que eu falei, hein? É, conhece o Big Jeff, o cara olha lá. Ele ficou empolgado, viu? Ele ficou empolgado, o sorriso dele foi lá na orelha que eu vi. Livre do quê? Do Bolt, você fala, Gabi? Tá rindo ainda lá, viu? Eu não, pô. Diga se... como é que eu vou te explicar? Não é livre do motel, tá ligado? Porque o motel é do Bolt, não é meu? Sim, então. Mas é que tá. Você vai continuar fazendo o que você faz, só que em outro lugar, entendeu? Sem trabalhar mais pra ele. Olha que loucura. Caralho. Pois é, mano. Continua vendendo munição, só que fora do motel? Fora do Bolt. Não vai responder a mais nada pra ele, entendeu? As legislações da cidade continuam, obviamente, tá ligado? Não é papo de tipo assim, caramba, vou na praça assassinar todo mundo, não. Tipo, você continua na legislação da cidade, entendeu? Mas você meio que não precisa mais meio que responder a ele. E assim, sobre as suas vendas, né? Porque você deve ser um cara que, com certeza, você tá fazendo bastante... Marcando bastante reunião de entrega, né? Deve tá rolando muito isso agora, né? Provavelmente, né? Cara, eu tô fazendo muito o que você fazia, né, Gabi? Aprendi bastante com você, velho. Que era o quê? Não fazer nenhuma entrega, né? Não. Ao contrário. Eu faço entrega, mas todo dinheiro que eu recebo eu fico pra mim, pô. Eu não pago salário. Putz, tá, aprendeu mesmo, hein? Aprendeu mesmo. É, mano, aprendeu certinho. Caralho. Eu tô com 10 mil na conta. Você acredita que tem essa regrinha até hoje, velho? É que a gente tá numa situação delicada, né, gente? Não, não. Caralho, você aprendeu bem, velho. A situação já foi pro alto e baixo até hoje. 10 mil no banco. Olha só, a situação aqui é o seguinte. Você meio que vai abdicar dessas vendas e só vai vender no Miguel. Que é muito bom. Exatamente. Vender tudo lá, todos os calibres? Você não vai ter mais contato. É, você vai vender lá. É do jeito que você quer, irmão. Aí se outra empresa me procurar, eu não posso vender pra eles? Não, porque você vai vender lá, tá ligado? A princípio, sim. Até você correr o risco de ser descoberto. Porque, assim, uma hora ou outra, você vai querer saber pra onde você foi, tá ligado? É porque, assim, se eu não vender pra outra empresa, vai ficar muito na cara. Que eu não tô mais vendendo pra eles e alguma coisa tem, tá ligado? Então, mas é que tá. É até o tiro começar a sair pra bater. Até a hora que bater ele na porta, eu falo assim, ué, cadê o Jefão? Aí você, tá ligado? É só me ganhar. E eu posso falar uma coisa? Eu acho que ele nem lembra o que você existe, mano. Ele vai demorar pra ir lá, véi. Caralho. 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 O que é isso? Você não tem o valor que você merece, não. Ele jogou a merda, tá ligado? Você não tem o valor que você merece, não. Dá valor pra ninguém mesmo, não. Imagina o tabo do Smith. É a mesma coisa, irmão. Tá ligado? Tá. Ô, Gabi. E qual que vai ser a vantagem nisso tudo aí? A vantagem? Você não vai ter mais ele. Você não vai ter o pitbull, seu cangote. Mano, quantas vezes o cara brecou guerra, segurou as paradas, não pôde cobrar... Que susto, mano. Não pôde cobrar as paradas do jeito que você quis, tá ligado? Digamos que você vai ter um pouco mais de liberdade. A mesma coisa é sobre o quê? Mano, sempre foi limitado a alguns produtos, tá ligado? Teoricamente, agora não vai ser. Tá aí, no caso... Não, eu entendi. Você não tá trampando mais pro Boltz. Você tá trampando pra você mesmo ou tem outro patrão acima de você? Eu trampo pra mim mesmo. Você tem um patrão pra você? Não, não. Ele trampo pra mim mesmo. Porra, Gabi. Só que... É foda. Porque o Boltz tem a dourada. E você tem o quê? Tá quadrada, filho. É, eu tenho bastante contatos aí. Eu não tô vivo? Eu não tô aqui fazendo o meu? Tá. É que é tranquilo que... É que assim, é que essa preocupação é... Escuta uma coisa. Isso não vai acontecer dessa maneira, porque senão eu já estaria morto. Mas você já deu um ponto, irmão. O Boltz, assim que ele começar a descobrir tudo isso aqui, ele não vai meter esse louco. Porque ele vai querer saber como que isso tá acontecendo. Entendeu? E nós já não tá matando. Ô, Jeffão, você já tem um ponto aqui que você falou. O que você tem medo do Boltz que você acabou de falar? Dourada. Então, aqui não tem nada. E aí? Não. Pô, beleza. Eu tenho medo. Você não precisa ter medo de ninguém, tá ligado? O cara não vai chegar lá no teu bagulho e bater na tua porta e falar, Jeffão, acabei com essa porra aqui porque eu sou o dono, tá ligado? Certo. Mas, ô, Lilo, eu te faço uma pergunta. É... E se o Boltz descobrir que o Gab... Claro. Não é, mano. Tá. E se ele achar alguém daqui e adorar, como é que fica? É porque essa é a minha única preocupação, tá ligado? Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. A gente anda todo dia de barra com todo mundo, entendeu? E vocês estão conseguindo produzir os bagulhos, colete e ataque? Olha, eu tô te oferecendo uma coisa. Você só tem a pensar. Acho que você precisa pensar um pouco e a gente precisa conversar mais um pouquinho, entendeu? Não, eu entendi. Você quer que eu não trampe mais um motel, né? Uhum. Venda os bagulhos lá no Mercadão. E aí, Branco, você já tem um lugar pra você ficar. Tá. Você já tem um lugar pra tu morar. Exatamente. Certo. E se... Você vai se continuar no mesmo trampo. Mano, não vai mudar a sua... Não vai mudar a sua rota. Não vai mudar o seu trabalho. Não vai mudar nada. Você vai mudar o seu local. Só vai melhorar. E a atenção você vai ter. É. Não sou desenteno. Eu não tô entendendo uma coisa, Cizê. O Boltz, ele te chutou, certo? Eles estão sem trampo. Hum. E quando ele descobrir, como que eu vou vender os bagulhos no mudo? Assim, no mudo. Você vai estar no Miguel, amigão. O Miguel tá lá, cuzão. O Miguel, ele não tem como saber que é você, teoricamente, que vende. Ou pode até descobrir. Mas não vai ser dessa maneira. O cara não vai te pegar e te tacar em uma dourada, não. Senão, eu já tinha tomado uma. Ele tem que descobrir como que isso tá acontecendo. Tá ligado? E não vai ser assim, mano. Exatamente, mano. Vai na surdinha, vai de boa lá, coloca os bagulhos. Pá. Seu trampo. A gente tá... Vamos supor que a gente tá... É um outro lado da moeda que tá ficando forte. Pô, a gente não vai te colocar numa furada, não. Chegar um ponto que vai ser assim. Vai ser tanta gente que a situação não vai ser tão... Tá ligado? Já, já. Você vai nem fazer mais encomenda, pô. Você vai chegar lá no Miguel e comprar o que você quiser. Não. Beleza. Mas, é... Vamos fazer uma suposição aqui, certo? O Boltz descobre, ele me tira o bagulho do motel lá. Você vai estar já trabalhando desse lado de cá, irmão. Já foi? Não vai tirar nada seu? A mesma coisa. Não vai tirar nada seu, tá ligado? Você que vai sair. Você vai largar aquilo lá. Você que vai abandonar. Vai trabalhar pra você próprio e vai continuar trabalhando seu... Exatamente. Vai continuar fabricando suas munições, seu calibre. O que você é trampo, irmão? Ninguém vai tirar de você. Você é seu, cara. Só que você é livre. Entendeu? Depende de ninguém. Você vai abandonar o motel, pô. Você vai lá pagar pau pra ele, tio. Você não vai lá pagar pau pra ele, tio. Você não vai lá pagar pau pra ele. Exatamente. Você trabalha no motel, você pode criar um... Como é que chama? Um puteiro inteiro, irmão. Se você quiser. Pode, pode, pode. Entendeu? Você faz motel. E o que você falou que tem pra oferecer, cara? Vai ter um local novo. Você vai ter o Miguel. E você vai ter... O Miguel que você fala é o mudinho, que fica lá do lado do colete. É, esse mesmo. É o Miguel, cara. Não tem nem o Miguel, porra. É, tem vários homens. Você vai ter a sua porra da sua liberdade, tá ligado? Já começa por aí. Liberdade não tem preço, bandido. Você, mano... Teve diversas guerras que você tinha que fazer. Era brecado. Vai dar merda, tá ligado? Já começava dessa merda por aí. Produto. Você comprava limitado. Era cheio de problema. Já não é mais assim, desse lado de cá. Tá ligado? Você vai ter um local novo. Você vai estar longe do cara, mano. Longe do cara que nem atenção te dá. Porque o detalhe... Eu acho que você ainda vai continuar um bom tempo vendendo sem ele descobrir a parada ainda, viu? Diga-se de passagem. Deixou. Vai ter um novo local. Vou continuar vendendo mudinho lá, tudo. E eu quero pedir mais um bagulho. Eu preciso que você pense. Eu preciso que você pense. Tá, eu quero pedir um bagulho também. O que você quer pedir? Eu quero que você coloque a porra da minha roupa na cidade. Coloca a nossa. Não, vai ser aliado. Ô, Jeffão. Olha pra nós, Jeffão. Olha só, Jeffão. Todo respeito, Jeffão. Olha aqui as roupas que nós estamos usando. O Oli não tem nem camisa, mano. O Bronx, aquela ali tá rasgada. Um tá usando o chapéu do cowboy que pegou no hospital, no brechão, mano. Você quer mesmo? Não, os caras tá desbaratinado, porra. Mas não tem mais roupa, não tem nem roupa. Nem nós tem, Jeffão. Mas assim, nós tem. Magrinho, o Gabi tá me fazendo uma proposta que é muito perigosa do meu lado. Eu vou porra. Você já é um perigo. Você já é um perigo. Você não tá entendendo isso. Você já é um perigo, porra. Por que? Você já é um perigo, mano. Você já é a porra de um perigo. Escuta aqui. Eu quero que você pense. Terça-feira eu vou te dar a resposta. Poxa a sua roupa, eu consigo. Fechou, então. Vou conversar com a rapaziada. Não, não, não. Não, não. Calma aí. Calma aí. Você não tem que falar nada com ninguém. Você é o patrão de si e acabou, irmão. O que você decidir, tá decidido. Tá ligado? Sim. Mas, entendeu, mano? Pedir um... Falar por cima. Alguma coisa. Outra coisa. Você vai saber se vai ter um X9. Tudo sabe, tá ligado? Mano, qualquer coisa que você falar daqui... Qualquer coisa que você falar daqui... Que acontecer e eu descobrir e prejudicar, mano... Você sabe como é que funciona, né? Se você tem medo dele do que ele tem lá, que a gente também vai ter. Tem, na real. Tá, eu saindo de lá, no caso, você vai ser meu patrão? É isso? Não necessariamente. Tu mesmo, tu mesmo. Eu não vou ser seu... Você vai ser seu patrão. Porque a gente tem que ter um jogo de sociedade aqui, tá ligado? As paradas não funcionam também de você. Exatamente. A gente não vai brigar entre si. E vai respeitar a total... Exatamente. No caso, se alguém arrumar guerra com vocês, vai arrumar comigo também. Ou não? Não desse jeito. A legislação da cidade continua, mas a gente não briga entre si. A gente briga contra o outro lado. Entendeu? Eu achei que vai ter um lado A, lado B, qualquer C. Exatamente, exatamente. É como se tivesse um muro. Como se tivesse um muro. De vez em quando vai ter um baile nele. E como vocês estão comprando as armas aí, Gabi? Os seus contatos estão te fornecendo? Pergunta, pensa. Pode ficar tranquilo que... Terça a gente conversa então. Não, não, não. Eu preciso que você pense direitinho. E não abra a boca pra ninguém, tá ligado? E aí eu quero a sua resposta definitiva aí. Demorou. Terça-feira. Terça-feira. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti